Curcumina aumenta a NRF2, epigalocatequina galata aumenta a NRF2, resverastrol aumenta a NRF2, licopeno, acilimarina aumenta a NRF2, DHA, óleo de peixe, aumenta a NRF2 e o EPA também. Então, EPA e DHA, todo mundo não usa para câncer? Não usa o DHA para câncer? Usa. Mas é bom por uma série de mecanismos, mas tem um problema porque ele aumenta o fator NRF2. E olha que interessante, e hoje eu associo em todas as minhas fases, usa os nutracêuticos que aumentam ele? Sim, mas eu não deixo de colocar a vitamina C e quercetina, porque a vitamina C e quercetina derrubam o NRF2. Grande parte das patologias cerebrais ocorre por um déficit energético celular. Então, nós temos uma diminuição na produção do ATP, da mesma forma no corpo, mas também no cérebro. A inflamação crônica e o excesso de radicais são os principais fatores envolvidos na decadência mitocondriante. Já teve isso. Então, a mitocôndria começa a perder as suas cristas, então ela perde a função. São mitocôndrias disfuncionais. Alguém já ouviu falar de Enox2? É uma proteína que todo tipo de célula neoplásica expressa. Tem um kit que você faz para o Enox2. É um kit que você compra e você avalia o Enox2. Se der Enox2 positivo, o cachorro, o cão, tem câncer. Não importa onde, mas tem. Ou vai ter. Ou o câncer é um milímetro. Câncer em milímetro já expressa o Enox2. Então, se fizer aqui na população aqui da sala, muitos de vocês já têm o Enox2. Ou seja, vão ter câncer nos próximos 10 anos. Ok? Então, o Enox2 é expressado e faz o papel indutor da crescimento celular. Todo tumor ele expressa o Enox2. E foi comprovado. Quando eu bloqueio o Enox2, o câncer desaparece inicialmente. Então, eu não quero ter câncer duas vezes no ano, epigalucatequina galato com pimenta. Precisa ter um mês. Um mês, dois meses, você suplementa epigalucatequina galato com a piperina. Duas vezes no ano. Não todo dia, todo mês. Se você tiver Enox2, tchau Enox2, você não desenvolve o câncer. Então, a vitamina B1 baixa, ela é proliferativa. O câncer usa. Mas em doses altíssimas, 10mg por quilo, é bastante, não é? É muito grande a dose. Você tem um efeito que as células cancerígenas, um efeito citotóxico para a célula cancerígena. A vitamina B1, em torno de 10mg por quilo. Então, eu não costumo usar, tá? Mas tem colegas que utilizam. Tem um artigo científico mostrando isso. Principalmente associado ao DCA, que é o dióxido de cloro. Que é um primo do MMS. Que ele dá aquela que eu fiz aqui, que eu imitei. Ficou com a perninha mole. Você pode fazer a vitamina B1 nessa dose para evitar esses efeitos colaterais. E ela também tem uma ação interessante para o câncer. A questão do jejum, tá? Pelo raciocínio, eu não sei qual foi o raciocínio de quem falou isso. Mas, vou falar sobre o meu raciocínio. O que seria? Quanto mais... São aminoácidos soltos. A verdade é essa, não é? Quanto mais em jejum você tiver, mais absorção você vai ter. Se você misturar junto com o alimento, ele vai se perder aquele aminoácido no bolo alimentar. E nem todo bolo alimentar vai ter acesso à mucosa intestinal. Então, você tem menos absorção e você vai ter perda no bolo fecal. Esse seria o raciocínio. Então, substâncias que você tem que ter ultraabsorção e que podem se perder no bolo alimentar. E a gente, que não faça mal para a mucosa, claro, a gente faz em jejum.